Aqui na parte superior, eu fiz esse reforço aqui, é uma barra chata, que ela tá soldada aqui em cima de fora a fora, porque aqui tem uma pressão enorme na hora que aquela peça lá tá totalmente levantada. Se não tiver esse reforço aqui, dependendo do peso que você estiver levantando, ela pode abrir.